A Manda, solta o cabelo! Tira a mão! E me mostra aqui o que deu de errado! Não tem nada de errado! Você botou a mão na frente? Eu não acredito! Essa rua aqui é um perigo, sabia? Olha só! Essa é a rua perigosa onde os bandidos roubam celular! Olha só! Essa é a avenida perto do Extra! Bem pertinho do Extra! As crianças vão ali na frente e passou um rapaz por mim E a Manda botou a mão na frente do celular e ficou aquela mão tampando! Estão ali os três na frente! Está vendo? Já está indo lá no Extra! Eu vou desligar um pouquinho porque essa avenida é muito perigosa! Você leva o celular e você volta para casa sem ele! Olha! O ônibus que vai para lá porque eu moro perto da Pompeia! E aqui é aquele bairro, tem uma obra ali daquele lado! E aqui as luzes já estão cedo porque é quase sete horas da noite! Aqui só fica claro até umas sete horas da noite! Entendeu? Olha gente! Eu acho esse aqui bonitinho de cima dessa ponte, mas esse aqui é o maior perigo! Um dia minha filha passou aqui e minha irmã muito tarde! Eu fiquei preocupada! Olha lá! Vai sair no avião! Quando ele sai, quando levanta a voa assim, eu fico preocupada! Pensando quando é que eu vou poder viajar! Porque eu estou querendo viajar! Passar umas férias nos Estados Unidos! Esses são os prédios próximos da minha casa! A linha do trem! As crianças vêm ali na frente! Os três! Aí se distrai, eu tenho que estar bem pertinho para... Protegê-las dos carros! Porque os carros passam bem pertinho da rua! E aqui sabe como é que é? Perderia bêbida é um problema! Olha aí! Passar mil por hora! Dá muito medo!